Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e, nesta videoaula, trago para vocês a questão 36 do caderno CGE 2233, curso de aprendizagem industrial do Senai. Um teleférico será construído entre duas montanhas, numa região litorânea, como apresentado na imagem a seguir. O ponto mais alto, A, está a 350 metros de altura e, em relação ao nível do mar, e o ponto mais baixo, B, a 50 metros. A distância entre os pontos A e B, em relação ao nível do mar, é de 400 metros. A distância entre A e B é de 400 metros. Pois bem, com base nas informações da página anterior, calcule o comprimento do cabo principal do teleférico em metros representado pela distância A e B. Olha só. Então, nós temos aqui o nível do mar. Vamos representar aqui o nível do mar. Seria a base, né? Seria aqui a base. A base da montanha seria o nível do mar, eu acredito. Vamos colocar aqui o nível do mar. E nós temos aqui as alturas. Vamos colocar aqui as alturas. Olha só. Essa altura aqui. E essa altura aqui. Ok? Então, nós temos aqui a altura 50 metros. É isso? Essa altura menor aqui, em relação ao nível do mar, né? A distância A e B aqui é 50 metros. E a outra altura maior é de 400 metros. Bom, vamos traçar aqui agora uma outra distância aqui na base. E aí, nós conseguimos, então, um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo aqui. E aí, nós vamos trabalhar em cima desse triângulo retângulo para calcular aqui o comprimento do cabo. Vou só arrumar aqui. O comprimento do cabo será a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo ABC. Vamos chamar aqui de C. Então, nosso triângulo retângulo ABC. Bom, a altura inteira é 400 metros. Porém, nós temos 50 aqui para baixo. Então, esse cateto aqui vai ser 350 e aqui vai ser 50 metros. Precisamos aí da hipotenusa, pessoal. Pitágoras, né? Pitágoras nele. Vamos calcular Pitágoras. Então, lembrando aqui, a distância entre A e B. Então, na verdade, nós não temos aqui... Não temos essa altura aqui, na verdade, não. Olha só. Nós temos a distância no nível do mar aqui, entre A e B, no nível do mar, que é 400. Então, essa distância aqui que é 400, tá? Interpretação do problema é fundamental. Então, aqui, na verdade, é a distância, né? Aqui. E a altura do A, que é 350, tá, pessoal? Então, aqui nós temos 300 apenas aqui em cima e o 50 aqui de baixo. Pronto. Agora sim, agora podemos aplicar o nosso Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, aparecendo aí na prova do Senai Industrial, né? Hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Temos aqui. Esse triângulo é muito conhecido, né? Esse triângulo aqui é o famoso, olha só, 5, 3, 4. O famoso 5, 3, 4. Só que agora, né? Está multiplicado aí por 100 cada um dos catetos aí dos lados. É conhecido. Esse triângulo é conhecido. Só pode ser 500, né? Mas vamos chegar aí na resposta, ó. 3 vezes 3 dá 9, com mais 4 zeros. 4 vezes 4 dá 16, com mais 4 zeros. Adicionando essas duas parcelas, nós temos aí 25. Vejamos aqui. 160 mil com mais 90 mil dá 250 mil. Pronto. A raiz quadrada de 250 mil, claro, vai dar 500. Portanto, o comprimento aí do cabo é 500 metros. Alternativa A, pessoal. Então, aí, o teorema do Pitágoras resolveu a nossa questão aí. Então, o fundamental aqui é você interpretar corretamente o problema. Tudo bem, pessoal? Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele seu joinha. Tamo junto. É nóis. Tchau.